Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou ceder o meu espaço a vereadora Estela Balardim. Com a palavra, procedência do espaço do vereador Fiusa, vereadora Estela Balardim. Bom dia a todos e todas. É uma sessão que começa com um peso muito grande, quando nós temos que dar uma notícia que foi dada anteriormente. Mas eu quero trazer um assunto que a mim, e acredito que a todos e todas os vereadores presentes, é de extrema importância. A gente poderia estar tratando de muitos outros assuntos importantes nesse momento, tendo em vista o período que nós enfrentamos, existe muita relevância em diversos temas. E também poderíamos estar falando de questões secundárias, que já se apresentam como algo mais importante para alguns vereadores aqui. Mas acredito que é momento de nós debatermos coisas importantes, que debatem acerca da vida das pessoas, que debatem acerca das necessidades reais, e não necessidades pessoais aqui dentro da casa. Então eu quero trazer a questão da educação como tema do grande expediente. Agradecer a cedência do vereador Fiusa, foi de surpresa, foi um pouco em cima da hora, mas agradeço o espaço para poder estar trazendo esse tema, e esse pedido aos nobres pares, para que a gente olhe para essa situação, que é a situação da nossa educação. Houve uma reunião com a secretária de educação, a secretária Sandra Negrini, a última reunião com todos os vereadores, onde ela expressa que eu poderia estar equivocada, no momento onde eu falo que está havendo pouco atendimento e pouco diálogo com a comunidade escolar, seja os pais, os diretores, professores e até mesmo o conselho tutelar. E eu gostaria então de mostrar um áudio breve aqui para vocês, para ver se eu estou equivocada, portanto, diversas outras pessoas que estão me procurando diariamente para expressar a sua dificuldade de ser atendido, também estão. Então deixar aqui expressado para a secretária, que se eu estou equivocada, muitos outros pais, diretores e próprios conselheiros tutelares também estão. Mostrar o áudio aqui para vocês. Todos os dias estamos sendo bombardeados por reclamações referentes à central de matrículas. A população não está conseguindo acessar. Todos os dias temos reclamações aqui. Algumas famílias vieram procurar a escola relatando que eles não haviam pedido transferência para outras escolas e que eles tentaram entrar em contato com a SMED e que as pessoas, quando eles conseguiram, serem atendidos, porque alguns até agora não conseguiram ter retorno. Mais um dia tentando ligar na SMED, onde o número chama, ou dá o ocupado, ou deixe seu recado. Mais uma semana tentando fazer inscrição para a minha menina, que tem três meses na SMED. Eu vou chamar o povo nas redes sociais, nos grupos que eu tenho, nós vamos fazer barulho sim e ela vai atender a comunidade sim. Então nós podemos ver que, infelizmente, a educação, que é um tema de tanta importância, que vem sendo tratado aqui dentro desta casa, hoje vem acompanhado de uma denúncia, que é muito fundamental ser feita pela Câmara de Vereadores, tendo em vista a importância que a educação tem para a nossa sociedade. É através da educação que nós construímos uma sociedade de progresso. A educação e o diálogo são peças fundamentais de um bom governo. E é de extrema importância nós olharmos com sensibilidade para essa dificuldade enfrentada por tantos e tantas caxienses, que estão em busca de um atendimento, que muitas vezes são atendidos de forma hostil ou que sequer são atendidos. Muitos desses pais estão trabalhando e têm que perder horas de trabalho para ficar ligando para a secretaria sem ter o retorno devido. Isso, para além de tudo, é uma falta de respeito com a comunidade escolar, tendo em vista que estamos num período que gera muitas dúvidas, que se tem a incerteza se vai voltar, se não vai voltar. A gente vê que tem problema com as matrículas já realizadas. Muitas ainda não conseguiram ser efetuadas, mas as que já conseguiram apresentam dificuldades porque elas não estão matriculadas na escola que colocaram como prioridade para os filhos. Então a gente precisa ter um atendimento que olhe de fato para a individualidade de cada um dos casos. Quando se trata de educação, a gente precisa do maior envolvimento possível. A gente entende que o período é um período de muita dificuldade, que os trabalhos estão remotos, que os trabalhos estão em pessoal, reduzidos. Já lhe conselho, vereador Cadori. Que os trabalhos estão com horário reduzido, mas é de extrema importância nós olharmos para essa necessidade que chega diariamente até mim e que eu acredito que também chegue diariamente até vocês. O vereador Bressan já expressou, inclusive, na sessão que isso chega até ele. Então eu quero pedir encarecidamente à secretária Sandra Negrini que não fale que nós estamos equivocados ao fazer essa cobrança, tendo em vista que essa cobrança não é uma cobrança nossa. Nós muito pouco temos, além de levar as demandas da sociedade, mas a sociedade está procurando a secretaria para levar as suas próprias demandas e não está sendo atendida. Na última sessão foi expressado pela bancada do PSDB, que foi extremamente bem atendido pela Secretaria de Educação e acredito que de fato tenha sido, tendo em vista que eles são base fundamental do governo dentro da Câmara de Vereadores. Então eu, inclusive, queria pedir a solidariedade e a ajuda dos nobres pares que fazem parte da base do governo Adiló aqui dentro. Que esse atendimento, ele não seja um atendimento apenas para vocês, mas que ele seja um atendimento principalmente para a comunidade, que é usuária do serviço ofertado pelo município, que é usuária da educação e que enfrenta um desrespeito tão grande nesse momento. Então como foi expressado que esse atendimento ocorre, a gente consegue ver que tem como atender. E que tem como atender bem, que tem como atender com respeito, que tem como atender com sensibilidade, que tem como atender olhando a individualidade de cada um dos casos. Mas esse atendimento assim não pode ser seletivo. Esse atendimento tem que ser para todos e todas. E na minha visão tem que ser principalmente para quem é usuário do serviço. São os pais, os diretores e os próprios conselheiros do TELAR que levam as demandas que existem em relação às crianças e adolescentes que sofrem com essa questão. Quero, então, antes de passar a fala para o vereador Cadore, dizer que me marca muito que na primeira fala do prefeito Adiló de Domênico, aqui dentro dessa casa, dentro da Câmara de Vereadores, ele expressa que essa gestão será a gestão do diálogo, que essa será a principal marca. E nós podemos ver claramente que isso não é uma realidade para com a SMED, para com a Secretaria de Educação. Então o governo Adiló precisa olhar para a escolha dos seus secretários, para a escolha do seu secretariado e ver aonde a gente ainda tem lacunas. Porque na educação, que a mim é uma das principais secretarias, principalmente nesse momento, nós não termos o atendimento necessário e o atendimento realizado da forma que deveria ser, expressa que essa principal marca que o governo Adiló quer deixar está sofrendo por culpa do mau atendimento ou do não atendimento da Secretaria de Educação. Na verdade, vereador Estrela, você pontua de uma forma parcial, no meu ponto de vista, duas posições. Uma de que a secretária, que o centro de matrícula não está atendendo bem, é uma posição tua, é parcial. A outra é que nós, vereadores da base do governo, ou seja, do PSDB, temos regalias em função de ter um diálogo e ter uma proximidade com a Secretaria de Educação e os outros secretários. Eu discordo disso. Desde o primeiro momento, o governo Adiló, por várias vezes, os secretários vieram, foram até a Câmara, nos abrir espaço, enfim, informar tudo o que ocorre no legislativo e está acontecendo em Caxias. Eu faço, claro, sempre que foi apontado a falta de diálogo em qualquer secretaria, eu, como líder do governo, eu sempre me posiciono a favor, digamos, do apontamento. Porque, tanto eu, quanto Adiló, como todos, defendem o diálogo e eu acho que o governo Adiló tem diálogo. No primeiro momento, quando foi criticada a Secretaria da Educação, eu prontamente procurei ela pessoalmente e fiz essa reclamação. Eu disse, secretária, o legislativo, enfim, a comunidade como um todo, vem reclamando do seu comportamento, enfim, da sua forma de gerir a Secretaria da Educação. E ela prontamente aceitou a crítica e apresentou números, e apresentou números e formas de contato para que a população tivesse mais facilidade. Então, o que eu tenho a dizer para você, que concordo em parte com as críticas, vou levar ao governo novamente, essa reclamação, a secretária novamente, mas eu devo pontuar que, às vezes, essa crítica é pontual, ou é, às vezes, até de uma perseguição pessoal por um histórico que você tem passado. Muito obrigada, vereador Cadori. Não concordo com isso, senhor presidente. Plenamente. Obrigado pela parte. Desculpa, vereador Lucas, não vou conseguir lhe conceder a parte, mas só para concluir, essa crítica que eu trago aqui, ela é especificamente a questão da Secretaria de Educação. De fato, toda a Câmara de Vereadores, eu acredito que esteja sendo atendida pelos demais secretários. Eu, no momento oportuno, onde eu pude expressar essa demanda para a Secretaria de Educação, infelizmente, o que eu obtive dela não foi uma resposta que isso seria resolvido, e foi, sim, uma desculpa de que eu estava equivocada e de que isso não acontecia. Foi explícito na fala dela de que essa questão não estava ocorrendo, que as pessoas estavam sendo atendidas. Então, é por isso que houve a necessidade de trazer isso até o grande expediente para expressar tamanho desrespeito com a comunidade escolar num tema tão importante que é a educação. Muito obrigada a todos e todas. Registramos também a presença...